A cidadezinha de 20 mil habitantes e com uma tranquilidade daquelas, vive cinco dias de animação intensa. A tradição do carnaval faz Itibagi o lugar ideal para os foliões. 50 mil turistas são esperados. É nessa praça que acontecem os bailes animados por boas bandas. Nesse ano, uma apresentação do sambista Jorge Aragão vai ser a atração do sábado de carnaval. A partir do dia 28, esta avenida muda o visual. Vai estar super decorada para o grande desfile das quatro escolas de samba que acontece no domingo, dia 2. E no dia 3 tem o corso. São os carros decorados. Uma tradição que começou em 1910 com carros puxados a cavalo. A grande manifestação popular é o povo que faz o corso. É sempre uma surpresa. Não tem roteiro nesse dia. Então, na segunda-feira do carnaval tem o corso. Qualquer família que quiser participar, é só enfeitar o seu carro e cair na folia também, trazendo alegria. Todo esse diferencial que é o carnaval do Itibagi, com essa participação democrática na segunda-feira do carnaval, que é o corso. Tudo está sendo preparado nesse barracão. São 600 fantasias. Há 20 anos, o carnavalesco é o reale, conhecido pelo trabalho criativo. A gente pesquisa e adapta a nossa realidade, né? E como o tema esse ano é Copa, então ficou bem mais fácil, né? Trabalho não falta. 13 horas por dia fazendo, produzindo as fantasias que lembram a Copa. Mas ninguém reclama. É trabalhoso, mas é gratificante, né? É uma coisa que a gente vai ver na rua desfilando e se divertindo, né? Tem gente que está com a fantasia quase pronta e muito animada para ir à avenida. Com orgulho de fazer as coisas, né? Ter trabalho aqui o mês inteiro, daí no final das contas a gente vê tudo bonitinho lá. Aí é muito emocionante. Vem pra Tivaxi, vem pra Tivaxi, é o melhor do Paraná. Vem pra Tivaxi, vem pra Tivaxi, você pode desfilar.